Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão da Palavra. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. Queridos irmãos e queridas irmãs, hoje, sexta-feira, vamos refletir e meditar o texto de Marcos, capítulo 4, versos de 26 a 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio da Boa Nova do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão, o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia e a semente vai germinando e crescendo, mas Ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou e Jesus continuou. Com o que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas. Mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor! Irmãs e irmãos, na memória de Santo Tomás, somos lembrados que a palavra é como uma semente que caiu no nosso coração. A partir do terreno encontrado é que somos capazes de produzir bons frutos. Que essa celebração de hoje, o programa O Pão da Palavra, nos ajude a produzir frutos para o Reino do Pai. O convite para hoje é a oração para fazer crescer o Reino de Deus, como explica Jesus em sua parábola da semente de mostarda. Podemos ser confiantes, porque a palavra de Deus é palavra criadora, destinada a tornar-se o grão abundante na espiga. Esta palavra, se for aceita, certamente dará os seus frutos, porque o próprio Deus a faz germinar e maturar através de veredas que nem sempre podemos verificar e de um modo que nós não sabemos. Tudo isto faz compreender que é sempre Deus, é sempre Deus quem faz crescer o seu Reino. Por isso, rezamos tanto para que venha a nós o vosso Reino. É Ele quem o faz crescer. O homem é seu humilde colaborador, que contempla e rejubila pela Criadora a ação divina e aguarda paciente os seus frutos. O Reino de Deus acontece no silêncio. Essa orientação serve para os pais e avós que temem pela fé de seus filhos e netos. ouçam bem uma coisa, ensinem seus filhos e netos a rezar desde pequeninos. Levem eles nas celebrações, romarias, procissões, novenas, festejos e festas da igreja. Aproveitem quando são pequenos. Depois, na adolescência e juventude, eles, quem sabe, se distanciarão, mas a semente do Reino continuará germinando e crescendo dentro deles. Depois de um tempo, vocês os verão voltar, talvez fazendo uma curva um pouco mais longa, mas voltarão. É Deus quem faz crescer o seu Reino. Oremos. Ó Deus, que tornastes Santo Tomás de Aquino, um modelo admirável pela procura da santidade e amor à ciência sagrada. Dá-nos compreender seus ensinamentos e seguir seus exemplos. por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma abençoada sexta-feira a todos nós. Amém. 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 Amém.